Oi gente, muito boa tarde! Só começando mais um cotidiano e no programa de hoje eu vou conversar com o cirurgião vascular Luiz Halley sobre varizes e os problemas que elas podem causar. Também vamos aprender a transformar a maquiagem que fazemos para o trabalho em uma make mais descolada para sair à noite. E ainda vamos ver como decorar a nossa casa com arranjos de flores naturais. Então o que você está esperando? Puxe uma cadeira, chegue junto, que o cotidiano está só começando! Este mês nós comemoramos o dia da árvore e o meio ambiente aparece como um dos principais assuntos no mundo principalmente por causa da poluição, queimadas e do grande desmatamento na Amazônia. Mas os bons hábitos podem começar aqui, viu? E por você. Então nós preparamos uma reportagem sobre a importância do reflorestamento. Você vai ver agora a história do ambientalista Severino Montenegro, que dá nome a um dos parques ambientais da cidade e que é referência quando o assunto é sustentabilidade. Vamos ver um pouco do trabalho dele. Confere aí na reportagem. Primavera é tempo de florescer. Vemos árvores frondosas com folhas verdes, frutas e flores que perfumam todos os lugares. E a sensação de paz que se tem ao estar em contato com a natureza é também porque ela proporcionar puro e equilibra todo o ecossistema. E que tal se nesse período pararmos para retribuir toda a gentileza que ela nos proporciona? Primeiro, vou te contar a história inspiradora de Severino Montenegro, o ambientalista que tem até um parque em homenagem a ele em Caruaru. É na casa dele que vamos encontrar uma mini floresta. Tem plantas aqui de centenas de espécies. E para chegar até o que vemos hoje nesse terreno, são mais de 40 anos de cuidado. Tem algum mistério, algum segredo para quem está assistindo a gente agora e gostaria de que o jardim da sua casa fosse assim, fosse com esse verde, com essas plantas, com flores? Eu diria que não. Eu diria que trabalhar com a natureza é uma coisa extremamente simples. Extremamente simples. Porque a própria natureza, ela se encarrega de se desenvolver. Eu diria até que quanto menos a intervenção humana haja na natureza, melhor. Porque a natureza, ela se desenvolve de tal maneira que não precisa, a gente está fazendo muitas intervenções. A cada passo aqui nesse quintal, uma inspiração. E todas essas plantas que encontramos aqui, também reproduzem mudas. Severino Montenegro acredita que é preciso compartilhar e incentivar as pessoas a também plantar suas próprias árvores. Por isso, ele faz milhares de mudas. A ideia é reflorestar. Nós estamos sentados aqui, confortavelmente, debaixo dessa arborização. Isso foi fruto de alguém que, no passado, há algum tempo, plantou e acompanhou o crescimento disso. E isso é muito fácil fazer. Eu diria que é só uma questão de dedicação. E aí é quando fica, inclusive, o apelo ao próprio poder público. Quando o poder público absorve isso, a cidade é arborizada. A cidade fica bonita. A cidade, digamos, você tem uma beleza natural muito interessante. E não é difícil de fazer. E se tem um lugar em Caruaru que preza pelo reflorestamento, sem sombra de dúvidas, é o Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, em Serra dos Cavalos. Aqui, também é feito um trabalho pela Prefeitura, onde se produz as mudas das plantas que enfeitam os espaços públicos da cidade. Hoje, aqui no Parque Professor João Vasconcelos Sobrinho, que todo mundo conhece como Serra dos Cavalos, nós temos mais de 14 mil mudas já em processo de produção, a maioria delas quase prontas já para ser plantada. E, paralelamente a isso, a gente fez um trabalho de reflorestamento aqui do parque. Nós temos algumas áreas degradadas. Desde o começo da administração, nós plantamos mais de 4 mil mudas aqui dentro do parque de espécies nativas. E também na cidade. Tanto no processo de arborização da mata ciliada do Ripujuca e alguns riachos, a recuperação de áreas verdes da cidade e também com a doação de mudas para a população. Porque as pessoas podem nos procurar que nós teremos condições de fornecer mudas para serem plantadas. Aqui, as plantas primeiras são cultivadas em uma estufa e, em seguida, vão para a fase de adaptação. Neste outro lugar, mais de 40 mil mudas já estão ficando prontinhas para serem encaminhadas para os novos lares. E, se você não sabia, qualquer pessoa pode receber até duas mudas da prefeitura. E ONGs, associações de moradores e outras entidades também têm oportunidade de reflorestar as praças e comunidades gratuitamente. A gente sempre lembra a população que a parte do plantio é relativamente fácil. As duas fases mais complicadas são a produção, uma muda dessa gera quase dois anos, um ano e meio a dois anos para ficar pronta para o plantio. E a terceira fase que é a manutenção, é você garantir que aquela planta efetivamente sobreviverá e se transformará em uma árvore. Então, a gente sempre gosta de informar a população desse cuidado, que não é simplesmente plantar. O que realmente vai garantir que a árvore cresça e gere frutos e sombra é justamente a sua manutenção. Muito bacana o trabalho do seu servirino. Parabéns, um cheiro para o senhor. E muito bacana também o trabalho que a prefeitura está fazendo aí em reflorestar a nossa cidade, o meio ambiente e a população agradecem. Bom, agora a gente vai para a dica do chefe. Hoje você vai aprender a saborizar o chantilly e deixar a cobertura do seu bolo ainda mais bonita e super gostosa. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Sou Liliane, chefe de cozinha e estou aqui para dar uma dica de chantilly para você saborizar suas sobremesas e dar uma diferenciada no seu dia a dia. Bom, Marcela, aqui nós temos os ingredientes que vamos utilizar para o chantilly, que aqui é o leite em pó, doce de leite, chocolate em pó 50% e o leite condensado. Aí aqui a gente vai começar com o chantilly na batedeira, batendo, para poder a gente, depois de que ele estiver batido, a gente só saborizar ele. Pronto, Marcela. O chantilly já é batido no ponto que a gente precisa. Então a gente agora vai fazer a divisão dessa quantidade para fazer a saborização deles com os ingredientes que nós temos. Nesse ponto aqui a gente já vai misturar um pouquinho do leite condensado. Bom, Marcela, aqui a gente colocou o leite condensado, né, para poder a gente ter um ponto melhor no nosso chantilly para ajudar na decoração do ponto de bico que a gente vai utilizar. Aí daí, quando a gente já conseguiu a textura desejada, tá, aí a gente vai dividir em poções aqui para poder fazer a saborização desse chantilly. Desse chantilly. O doce de leite, ele é um pouquinho mais consistente, então é ideal a gente bater na batedeira junto do chantilly, porque aí a gente vai bater tudo junto e o ponto fica melhor para a decoração das sobremesas. Agora nós vamos fazer a utilização do leite em pó, né, e do chocolate em pó também, 50%, para fazer mais dois sabores do nosso chantilly. Pronto, já bati aqui com o leite em pó, tá, e a gente vai só reservar num bol, para depois a gente utilizar. Então vamos bater agora o de chocolate, né, para a gente ver como é que ficou o ponto, para depois a gente iniciar a decoração com o chantilly. Com os três chantilly já batidos, tá, a gente vai colocar agora nas nossas mangas, para iniciar a decoração com o chantilly. Aqui já estamos com as três preparações de chantilly prontas, né, e vamos usar a criatividade para decorar os nossos mini cupcakes. Pronto, Marcelo, essa aqui é a nossa dica de hoje, né, com as nossas decorações já finalizadas, e espero que tenham gostado. Sabia que a combinação perfeita entre a praticidade e a qualidade dos produtos Bom Leite virou uma série de receitas? Pois é, com ela você aprende a fazer delícias, viu, como essa maionese aqui. Acompanhe nas redes sociais Bom Leite, e para ter os produtos Bom Leite aí no seu negócio, é só entrar em contato por esse telefone aqui, ó, que está aparecendo na sua tela, ddd8137351062, ou pelo e-mail falecom, arroba, bomleite.com.br. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, você vai aprender a transformar a make do trabalho em make para arrasar na festa à noite. E ainda tem uma reportagem mostrando como decorar a casa com flores naturais. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Olha, você sabia que a sua make básica, que você faz para ir ao trabalho, pode ser modificada e transformada em uma maquiagem bem elaborada e cheia de brilhos e ir direto para a balada? Pois é, essa é a dica de make de hoje. Confere aí. Olá, Marcela, boa tarde. Me chamo Adriene, sou maquiadora profissional. E hoje eu vim trazer uma dica para vocês, uma make clássica, que dá para vocês usar tanto durante o dia quanto à noite. Venha conferir comigo. Bom, Marcela, eu já estou aqui com a minha modelo. A gente vai dar início à preparação de pele dela e eu vou começar usando o hidratante facial. Bom, Marcela, após ter colocado o hidratante facial, a gente vai dar início ao sérum. Ele minimiza a oleosidade e ele pode ser usado como prime também. Eu vou colocar agora a base e eu vou colocar diretamente no rosto dela, que eu acho melhor. Depois de aplicar a base com o pincel, eu gosto de selar com a Beauty Blending. E vou depositando assim a base todinha, selando ela no rosto dela bem direitinho. Após selar a base dela todinha com a Beauty Blending, eu vou usar agora o corretivo para iluminar o rosto dela nessa área aqui. A gente sempre faz um triângulo invertido. Agora a gente vai selar esse corretivo com a esponjinha. Só dando batidinha, porque a gente está aplicando o corretivo. Pronto, após selar com o corretivo, eu vou agora colocando nessa zona aqui do rosto dela para afinar. Em cima da bochecha, puxando para a testa, onde eu quero mais profundidade no rosto dela, para dar aquele efeito mais fino. Agora, com o auxílio de um pincel, eu vou selando todo esse contorno que eu fiz no nariz dela e na bochecha, na testa. A gente vai dando batidinha para ele selando bem direitinho. Acabei de finalizar o contorno dela. Agora eu vou colocar um pó banana, onde eu coloquei o corretivo para iluminar o rosto dela, para selar, para que não craquelem. Pronto, acabei de aplicar o pó banana. Agora a gente vai tirando o pó banana com o pó do tom da pele dela e vai tipo pulindo o rosto dela. Com essa mesma palette, eu vou usar o pó mais escurinho, dois tons, ao tom da pele dela, para fazer o contorno com o pincel de contorno. Onde eu apliquei o corretivo, eu vou dando batidinha com o pó. Finalizando com o contorno, agora eu vou pegar um blush, que é um tom mais bronze, marronzinho. Na verdade, ele é um trio de cores, eu gosto de mesclar assim. Eu vou dando batidinha e unindo junto com o contorno dela. Pronto, acabei de finalizar aqui com o blush, agora eu vou colocar o iluminador dela, só nessa área aqui em cima da maçãzinha. Finalizei com o iluminador, agora eu vou pegar a água termal. E vou aplicar no rosto dela, para tirar todo esse efeito de pó que fica. Ele vai sugar todo o efeito de pó e vai deixar que dure mais a maquiagem dela. Bom, a gente vai dar início agora ao olho. E eu vou colocar o corretivo no olho dela, porque ajuda a fixar a sombra. Pronto, após ter selado o olho dela com o corretivo, eu vou usar essa sombra aqui, que é um tom marronzinho puxado por vermelho, que dá para usar tantinho quanto à noite. E eu vou aplicando aqui no cantinho externo do olho dela, só vou depositando, movimento circular. Agora a gente vai usar o delineador. A gente vai fazer um delineador gatinho, dá para usar a qualquer hora. Vou pegar aquele meu pincel de precisão, que é esse aqui. Bem fininho, tá vendo? Pronto, após finalizar o delineador dela, agora eu vou pegar aquela mesma sombrinha que a gente usou, a primeira, e vou colocar abaixo do olho dela. Eu vou colocando e esfumando. Pronto, agora a gente vai aplicar a máscara de cílios. Depois ter esfumado abaixo do olho dela, para realçar o olhar. Fecho o olho. Bom, finalizando com a máscara de cílios, a gente agora vai usar um contorno labial, para realçar os lábios dela, para depois a gente aplicar o batom. Pronto, agora finalizando com o contorno labial, a gente vai aplicar um batom, que é tipo mais ou menos um rosa queimado, com o auxílio de um pincel também. Bom, com o auxílio agora de um gloss, eu vou aplicar também nos lábios dela, que dá um efeito lindo, de boca molhada. Bom, para finalizar a mic dela, a gente agora vai aplicar os cílios, que é para dar aquele efeito tchan na mic. Bom, Marcela, e essa foi a minha proposta de hoje, para vocês arrasarem durante o dia ou até mesmo a noite. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Menino que arraso! Adorei, viu, a dica. Um cheiro, querida. Até a próxima. Gente, a estação mais colorida do ano chegou, a primavera? Pois é, e ela vem com as flores. Agora imagina decorar a sua casa com flores naturais. A casa fica linda, cheirosa e, claro, muito mais charmosa. Nessa reportagem, nós vamos ter ideias de como decorar a casa com as flores naturais. Confere aí. Que beleza tem a primavera. Flores em perfeita harmonia com o encanto dessa estação. E que tal trazer essa leveza da estação para dentro de casa? É possível deixar tudo lindo com plantas naturais. E se você tem dúvidas de qual a planta ideal e como fazer isso, para tudo o que está fazendo e vem comigo aprender. A planta na ambientação está super em alta, sempre teve. E ela traz aquele aconchego, aquele bem-estar que a gente tanto precisa. Hoje a gente vive num mundo em que a natureza está meio que escassa. Então a gente precisa trazer um pouquinho desse verde até para casa, para trazer um pouquinho do aconchego. E a gente pode contar aqui com a ideia tanto de fazer composições com plantas. Então a gente pode trabalhar a planta isolada de acordo com o ambiente que a gente tem ou fazer elementos que façam essa composição e tragam esse mix de cores e flores para o espaço. Nessa composição aqui a gente fez o trabalho com a rafis, ou palmeira rafis, como o pessoal conhece, e com o lírio da paz, onde a gente consegue mesclar esse tipo de folhagem e texturas e cores, como eu falei. O quarto e o banheiro também ganham um charme com as plantas adequadas. Vamos então aos detalhes. A gente tem aqui, conta com as suculentas, são plantas ótimas que a gente pode estar trabalhando em áreas úmidas. Essas podem ser banheiros pelo uso do chuveiro, da umidade. Então elas são plantas que gostam de descer a umidade, então elas conseguem absorver toda essa umidade. E a gente tem menos trabalho na hora de cultivar elas, de manter elas no ambiente. Então uma boa ideia para quem quer planta em banheiro, as suculentas são plantas ideais para esse tipo de ambiente. Nesse outro caso aqui, a gente tem as calandivas. As calandivas são ótimas, tanto para presentear, quanto para colocar em ambientes como quarto, fazer composições de arranjos em mesas, em cantos de mesas laterais ou mesas centrais também. E a gente também tem um caso que são as famosas orquídeas, que trazem a sua beleza, a sua delicadeza das folhas, e a gente consegue trabalhar elas também em mesa, ou em cabeceira de cama, ou canto, são uma planta mais charmosa, ela tem uma delicadeza, e a aguação dela é bem simples. Então são plantas que requerem uma luminosidade bem suave, não precisa estar sol intenso, porque isso acaba queimando as folhas dela, e são plantas um pouco mais delicadas, então a gente consegue trabalhar tanto dentro de casa, com uma luminosidade bem bacana. E vale lembrar uma dica, ao colocar planta em casa, tem que ficar atento à ventilação e iluminação. Tá vendo aí? Uma dica simples, mas que deixa a sua casa muito mais bonita, muito mais aconchegante e mais cheirosa. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou conversar com o cirurgião vascular Luiz Halley sobre varizes. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e já falando sobre saúde, pois elas são as vilãs da beleza feminina e mexem muito com a autoestima da mulherada. Eu estou falando das varizes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% da população brasileira sofre com os problemas relacionados às varizes. Elas causam queimação, cansaço, sensação das pernas estarem pesadas ou ardendo, inchaço das pernas, principalmente ao redor do tornozelo. As varizes e as tromboses são os assuntos da nossa conversa de hoje aqui no estúdio. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre este assunto é o cirurgião vascular Luiz Halley. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Cotidiano para falar sobre um assunto que assusta, viu? A mulherada. Varizes. Me diz por que varizes é tão predominantemente nas mulheres do que nos homens. As varizes têm um componente genético, então quem tem pessoas na família que têm varizes, geralmente vai ter algum grau de varizes, seja ela menor ou um grau maior. Mas as mulheres são mais afetadas, porque um dos riscos é o hormônio feminino. Nossa senhora! Então, alguns fatores como sexo feminino, várias gravidezes, reposição hormonal como é feito com a concepcional, ou então com reposição hormonal nas mulheres com menopausa, favorecem o aparecimento de varizes. Elas costumam aparecer em alguma parte da vida da mulher, por exemplo, na adolescência não aparece, aparece mais na fase adulta, como é? Elas vão aparecer no decorrer do envelhecimento. Quem tem tendência a ter varizes, geralmente vão aparecer, às vezes, numa fase mais precoce da vida, às vezes na adolescência. Mas o mais comum é na idade fértil da mulher, 20, 30, e a partir dos 50 anos, grande parte das mulheres vão apresentar algum grau de varizes. Aí elas começam timidamente, depois elas se proliferam mesmo, né? Porque de repente quando a pessoa vê a perna, faz, nossa senhora, de onde é que surgiu tantos varizes? É verdade. Elas geralmente aparecem com microvasos e, posteriormente, vão aparecendo vasos cada vez maiores e em vários locais. E se não for feito alguma coisa, tendem a tomar a perna e a coxa toda. E aí, todos aqueles sintomas que eu falei, e o que mais que pode dar caso essas varizes não sejam retiradas, doutor? O que é mais frequente das mulheres sentidas é aquela sensação de peso, cansaço, principalmente quando estão trabalhando um dia muito cansativo de trabalho. Principalmente aqueles trabalhos que passam muito tempo em pé. Então, eles favorecem o aparecimento de varizes e, principalmente, os sintomas, que é o cansaço, é o inchaço na perna, aquela sensação de peso na perna, principalmente à noite, na hora que chega em casa. O senhor falou que a hereditariedade é um fator que contribui para o aparecimento das varizes. Tem alguma coisa que pode dar outro gatilho para aparecer? Caso não tenha ninguém na família que tenha varizes? Tem. Por exemplo, tem uma trombose, por exemplo. Tem o que a gente chama de síndrome pós-trombótico. Depois de uma trombose, aparecem vários sintomas. Um deles é o cansaço na perna, a perna fica mais inchada, e outro sintoma é o aparecimento de varizes. Tem algumas outras doenças também que favorecem o aparecimento de varizes. Doutor, agora a gente tem algumas dicas valiosas para evitar o aparecimento das varizes. Veja aí. Evitar ganhos de peso. Emagreça. Pratique exercícios. Faça uma dieta rica em fibras. Não permanecer por muito tempo parado, em pé ou sentado. Não use cintas abdominais apertadas. Realize caminhadas ou exercícios físicos com supervisão médica. Não fume. Utilizar sistematicamente meias elásticas, principalmente durante a gravidez. E evitar anticoncepcionais. Pois é, doutor. Isso a mulherada faz muito. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é não usar cintas abdominais apertadas. Essa eu não sabia. Esse é um tema que é contraditório. A cinta tem algumas vantagens, principalmente em alguns pós-operatórios. Tem várias vantagens. Agora, qualquer tecido muito apertado pode dificultar a circulação. A circulação da perna é feita por duas vias principais. O sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. Quando a gente aperta demais em alguns locais, esse sistema venoso superficial pode não funcionar perfeitamente e favorecer o aparecimento de alguns vazinhos, algumas varizes na perna. Interessante, né? Nunca que a gente para para pensar que uma cinta pode desenvolver, no caso, as varizes. Tem vários tipos, né, doutor, de varizes? Tem vários tipos. Tem as telangiectasias, são aqueles vazinhos roxinhos, azuisinhos, são bem fininhos que aparecem na pele. Já tem aquelas verdinhas que são um pouco maiores, estão em uma camada um pouco mais abaixo, que nós chamamos de veias reticulares. Muitas das vezes a gente precisa de utilizar alguns aparelhos para vê-las perfeitamente. Muitas vezes são elas que mandam a nutrição, que mandam vasos para esses vazinhos menores, que são os mais visíveis, que as mulheres tanto reclamam da existência deles. Que são como se fossem avermelhados, meio rosinhas, né? Avermelhados, roxinhos, azulzinhos. Que de fato eles incomodam muito, principalmente esteticamente. E tem a variz, as varizes, são aqueles vasos mais calibrosos, que são vasos bem maiores e muitas vezes eram tratados com cirurgia. Até pouco tempo atrás todos eram cirurgias. Hoje continua-se operando algum desses vasos, mas existem outras técnicas para tratar esse tipo de vaso hoje em dia. Quando a pessoa de fato vai se submeter a uma cirurgia é porque já está em um estágio bem avançado, né? É. Em relação à cirurgia, geralmente a gente trata as varizes, que são os vasos grandes. Já aqueles vasos menores, eles podem ser tratados com aplicações, são as esclaterapias, o tratamento com laser, esclaterapia ampliada, são um tipo diferente de esclaterapia. Então, hoje em dia existem vários métodos para tratar os diversos tamanhos e os tipos de varizes. E essas varizes podem romper, doutor? Podem romper. Elas podem romper para dentro da perna, que geram aqueles roxos, os hematomas, ou podem romper para fora, que gera um sangramento muito importante, que muitas vezes pode levar o paciente a uma emergência devido ao sangramento ser tão importante. A gente chama isso de varicorragia, quando acontece isso. E deve ser levado ao hospital. Mas uma dica muito boa para parar o sangramento quando acontecer é segurar o vaso que está sangrando, colocar um dedinho e apertar durante 10 minutos. Geralmente é o suficiente para parar e o paciente não perder tanto sangue quando acontecer. Geralmente quando a pessoa está grávida, elas aparecem muito. Isso tem alguma ligação hormonal, doutor, por conta dos hormônios que a gestação libera? Sim. Um dos fatores de risco que favorecem o aparecimento de varizes são os hormônios femininos. Então, tanto a gravidez, múltiplas gravidezes principalmente. Reposições hormonais, como é o anticoncepcional, os também nas mulheres da menopausa de reposição hormonal são coisas que favorecem o aparecimento de varizes, justamente por conta do hormônio feminino. Esse excesso de varizes pode levar a uma trombose ou não tem nenhuma ligação? Existe um risco maior, principalmente naqueles vasos maiores, que algumas vezes acontece uma tromboflebite, que é uma varicotromboflebite, na verdade, que é uma trombose dentro da varize. E isso pode caminhar até o sistema venoso profundo e dar uma trombose venosa profunda, que a gente tanto teme. Mas nesse caso aí já é uma varize que não é tratada e que o caso está só se agravando. Exato. É uma varize, geralmente de grande calibre, que não foi tratada. Aí acontece uma inflamação na parede dela, ocorre uma trombose naquele segmento e aquela trombose pode migrar para o sistema venoso profundo. Inclusive, migrar para o pulmão, dando o que a gente chama de embolia pulmonar. Nossa! Então, de fato, é preocupante. A gente olha, brinca até falando que é estética, porque não quer ficar com a perna toda marcadinha, mas de fato pode evoluir para um caso muito grave. Pode acontecer naqueles vasos maiores. Esses vasos menores, é muito difícil acontecer um caso dessa magnitude, mas em vasos de grande calibre. Vamos falar os mitos e verdades sobre varizes, né? Quando todo mundo olha para mim, eu uso muito salto e falo Nossa, para de usar salto, é por isso que você está com a perna cheia de varizes. Tem alguma ligação? Salto com a varize? Isso foi muito debatido antigamente. Hoje em dia a gente libera salto para as mulheres. Tirar um salto é tirar uma parte da beleza feminina, né? É verdade. Então, está liberado os assaltos. Existem outros mitos também, que por exemplo, a musculação aumentaria o número de varizes e na verdade é um mito. A musculatura forte favorece o retorno venoso. Então, favorece, joga a favor da circulação e contra as varizes. Outro mito é a depilação com cera quente, que formaria novas varizes e também é outro mito. A gente já sabe que não é verdade. Quando as pessoas tiram essas varizes, elas podem voltar? Não. O que acontece muitas vezes é que aparecem novas varizes. As mulheres que têm tendência a ter varizes, elas tiram um segmento no canto da perna e aparece outro muito próximo daquele local e ela pensa-se que é a mesma varize, mas na verdade é outra varize que surgiu. Então, quem tem sempre vai estar aparecendo uma ou outra soltinha na perna? Algumas vezes sim. Muitas vezes quando a gente trata o local de insuficiência, o local que, digamos, está doente, a gente consegue prolongar o período da pessoa ficar sem varizes. Mas quem tem tendência a ter, uma hora ou outra vai aparecer um vazinho. Às vezes bem menor do que aquele que ela tinha antes, mas tem uma tendência a ter e vai ter em alguma fase da vida. Só a mulher que tem varizes ou o homem também tem? O homem também tem. A mulher é bem mais acometida, mas o homem também tem. E quando tem, geralmente tem com grosso calibre. E geralmente está associado a uma carga genética muito forte ou também a algumas ocupações. Principalmente ocupações que passam muito tempo em pé. Por exemplo, os guardas noturnos passam muito tempo em pé. São pessoas que têm tendência a ter varizes decorrentes da profissão. Então é sempre bom quando chegar em casa colocar a perna para cima. Perna para cima, exercício físico. Em algumas profissões usar a meia elástica. Então é importante procurar um especialista e saber quais as orientações que devem ser tomadas. Muito bem, doutor. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquecem que amanhã, 1h45, eu estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.